Como postar uma foto ou um reels e aparecer no perfil das duas pessoas, dessa forma aqui ó Olha aí o nome dos dois perfis, vamos lá Tô aqui no perfil normal, vou clicar aqui em cima no maisinho Primeiro vou mostrar pra você no feed, publicação, vamos então em publicação Agora vou escolher a foto, escolhi essa aqui, beleza né, você escolheu a foto que você quer compartilhar com outro perfil Escolhido, clicou em cima aí ó, vamos clicar na setinha azul Aqui temos os filtros normais e tal, aí você coloca o filtro que você quiser, beleza E vamos clicar de novo na setinha azul após as configurações Agora que são elas ó, vamos clicar aqui em cima em marcar pessoas E beleza, não vamos adicionar marcação, não, não é adicionar marcação Adicionar marcação é pra você, opa, vou marcar aqui tal pessoa, tal pessoa, tem 5 pessoas na foto, você marca Vamos aqui em convidar colaborador, beleza, cliquei aqui Então tem como você colocar apenas uma pessoa, tá gente Você vai digitar o arroba da pessoa, beleza, e vai clicar em cima Ó, ótimo Aí apareceu o nome da pessoa aqui ó, lembrando que ela tem que aceitar pra aparecer pra ela, tá gente Então eu vou clicar agora aqui no azulzinho aqui em cima Olha lá, marcar pessoas, apareceu como marcar pessoas, mas vai aparecer como 2A, igual eu mostrei, tá Agora se quiser colocar aqui em cima uma legenda normal, pode colocar Vamos postar aí depois, de boa Prontinho, apareceu a mensagem aqui embaixo Gente, olha só, lê aqui ó A pessoa recebeu um convite para se tornar colaborador, mas ainda não aceitou Ou seja, a pessoa tem que aceitar pra aparecer os dois nomes Então pode ver que tá aparecido aqui apenas um ó Aqui ó, apenas um, uma pessoa Vou lá aceitar no outro perfil pra vocês verem como vai ficar depois Entrei aqui ó, vamos aí em cima nas mensagens E olha aí ó, entrei aqui nas mensagens Aí vai aparecer ó, a pessoa tá Convidou você para ser colaborador na publicação Então você vai clicar aqui ó Ver solicitação Agora aqui, analisar Aceitar, recusar ou cancelar Vamos aceitar Ó, em cima tá Viu em cima? Viu? Ó Vocês voltarem o vídeo aí ó Tava só um, agora tá os dois, tá Só isso gente Vou voltar lá na outra conta Vou entrar aqui na conta Que eu postei, né, a primeira E vou entrar agora na foto Olha aí ó Prontinho, aqui já temos os dois juntos No Reels é a mesma coisa Vou clicar aqui pra fazer um novo Reels Ó, Reel Criei aqui com duas fotos rapidinho, tá gente? Só pra mostrar mesmo Vou avançar aqui ó Beleza Aí ó, vou avançar E aqui embaixo vamos ir em marcar pessoas Tá, igualzinho lá Marcar pessoas E aqui convidar colaborador E fazer a mesma coisa Gente Procura a pessoa Clicou Belezinha Vai aparecer aqui E depois você compartilha Normalzinho, tá? Só isso Igual o outro lá Não tem as opções São as mesmas, né gente? Tudo igualzinho Mas é isso aí Espero que tenham entendido Um abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho